E rolou muita confusão aí, na partida entre Goiás e São Paulo, o Galhardo e o Alan Franco tretaram bastante aí. Beijo aí. Cabeça com cabeça, os dois continuam discutindo e o Regis vai como o pacificador. Um pacificador que, porra, agora não é irrigação, é água, quer dizer, é um líquido que está vindo. Voando com os corpos e o Thiago pedindo para não jogar, porque pode complicar a vida lá. Trata o Gandula de tirar. O Rafael está caído. É, o Rafael está caído, exatamente. Difícil sempre saber se ele está caído, porque alguma coisa o atingiu. Mas assim, a torcida, também o Arboleda, tudo a partir dessa discussão aí, na base do empurrão do Thiago, do Alan, aí chegou também o Wellington. Olha, esse é o momento que o Rafael acusa que alguma coisa atingiu o rosto dele e é a torcida do Goiás que está ali atrás do gol. No primeiro momento, o Alan Franco tentou não se envolver na confusão. No terceiro empurrão, ele não aguentou. Mas, Kleber, a origem de tudo foi um chute da bola na torcida. A bola já estava... Do Alan, né? É, a bola já tinha ultrapassado a linha de fundo, aí deu um chute e aí o Galhardo... Aí eu deixo para a Luana, aí eu deixo para a Luana. Aí, assim, o que o pessoal está me avisando aqui é que a mão no rosto do Rafael é porque o copo bateu no ombro. Mas pode ter espirrado o líquido no olho. Deu aquela ardidinha. Bom, isso aí só esquenta o clima no fim do jogo. Cartão vermelho para o Thiago. Deixa eu ver se ele vai dar vermelho também para o Alan Franco. Qual o prejuízo? Alan Franco. Aqueles dois cartões vermelhos que ele tinha, um em cada bolso, ele resolveu usar o do bolso da cara. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL